Oi São Paulo, ô terra de gente boa, quem fala mal de São Paulo, Maltrata minha pessoa, do norte me despedi, deixei meu sertão baiano, Me arribei para São Paulo, meu sonho de tantos anos, Meus versos é um recado, aos amigos conterrano, Estou vivendo bem, no meio dos paulistanos, Oi São Paulo, ô terra de gente boa, quem fala mal de São Paulo, Maltrata minha pessoa, São Paulo é que tem de tudo, de tudo que tem é bom, É gente perto de gente, muita força e união, A capital bandeirante, é o gigante da nação, Orgulho dos brasileiros, matriz da evolução. Oi São Paulo, ô terra de gente boa, quem fala mal de São Paulo, Maltrata minha pessoa, sou baiano e sou paulista, eu cheguei onde queria, Reparto meu coração com São Paulo e a Bahia, O norte me deu coragem, São Paulo me deu amor, Paulista da capital, baiano de beija-flor, Oi São Paulo, ô terra de gente boa, quem fala mal de São Paulo, Maltrata minha pessoa.